Alô Bruno Prado, alô M7, tem que ser aquele bicho que explode as caixas É o ritmo dos fluxos, explodindo tudo, explodindo tudo caralho Aiii Louvinho, que transa foda, tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tu bafoda, tu sente a brisa sentando no pifo Aham, vou sentando sorrindo, aham, vou sentando sorrindo Vê se tu gozar pra fora, essa porra foda, tu nós tem um menino Aham, vou sentando sorrindo, aham, vou sentando sorrindo Vê se tu gozar pra fora, essa porra foda, tu nós tem um menino Aham, vou sentando sorrindo, aham, vou sentando sorrindo Vê se tu gozar pra fora, essa porra foda, tu nós tem um menino Oi no bailão do Bruno Prado, é bica na xereca Oi no bailão do M7, é bica na xereca Assim, assim ó, ó É Pica na Xereca, é Pica na Xereca É Pica, 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 Pica da Xereca No bairro do Bruno Prado, é Pica da Xereca No bairro do M7, é Pica da Xereca Alô Bruno Prado, alô M7 Tem que ser aquele bicho que explode as caixas É o ritmo dos fluxos Explodindo tudo, explodindo tudo, caralho Aí Maldinho, que transa foda Tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tu bafoda Tu sente a brisa sentando no pifo Aham, vou sentando sorrindo Aham, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora Essa porra, foda, dentro nós tem um menino Aham, vou sentando sorrindo Aham, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora Essa porra, foda, dentro nós tem um menino Aham, vou sentando sorrindo Aham, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora Essa porra, foda, dentro nós tem um menino Oi no bailão do Bruno Prado É pica na xereca Oi no bailão do M7 É pica na xereca Tudo prado Tudo prado É pica na xereca É pica na xereca É pica, 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 pica É jovem do Bruno Prado É pica na xereca Foi no bailão do M7 É pica na xereca É pica, 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 pica na xereca É pica, 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 pica na xereca Calma, calma, calma É prado, 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 prado M7 de M7, sucesso co-co-co-co-co-co-co-co